Sr. Presidente, a deputada Luzia Toledo está até agora tentando entender o que o Dr. Hércules falou. Eu pedi para que ela fizesse consulta aos universitários ali embaixo. Mas, agradecendo a V. Exª, nós temos poucos minutos e eu vou voltar a falar sobre esse assunto, Sr. Presidente. Primeiro eu quero cumprimentar aqui a toda a população capixaba e a imprensa de hoje traz algumas matérias importantes. Uma delas é sobre a obra da Leitão da Silva levará mais de um ano. Isso é sofrimento para muitas e muitas famílias que precisam passar por aquela região. Logo na terceira página da Gazeta, traz aqui mais um ano de obras na Leitão da Silva. Melhorias na Avenida só serão entregues no meio de 2018. Eu gostaria que a nossa assessoria pudesse colocar aqui no telão algumas fotos destas obras que nós estamos acompanhando dia a dia através do sofrimento dos capixabas e que a nossa TV Assembleia pudesse mostrar um pouquinho para a população capixaba. Porque muitos já vêm diariamente, mas uma grande parte da população ouve falar dos prejuízos que de anos e anos e anos que essa obra foi programada para ser entregue, ela não foi entregue. Algumas pessoas que dependiam diretamente das suas empresas naquela região, hoje elas não têm nem oportunidade mais de ter a sua renda. Quanto mais aqueles que trabalhavam nas suas empresas, nas lojas, nos comércios locais. Olha o absurdo que nós estamos ouvindo aqui agora falar. Nós estamos buscando um pouco mais de informação, deputado Euclides Sampaio, para que nós possamos fazer com materialidade, com profundidade, um requerimento de informação à Secretaria de Transporte e Obras Públicas, para poder fazer com que a população entenda por que mais um ano de obra, numa obra que se arrasta por anos e anos e anos na nossa cidade de Vitória, que já deveria ter terminado há muito tempo. Eu quero entender e eu quero acreditar que isso não tem nenhuma picuinha política, porque se tiver, todo mundo já perdeu. Então, senhor presidente, nosso tempo acabou, mas eu vou voltar aqui com mais propriedade, com mais informação e segunda-feira eu estou lá, junto com todas aquelas pessoas, numa reunião para poder conhecer um pouco mais sobre esse problema.